Pato Branco celebra hoje 70 anos de sua criação pela Lei nº 790, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionada pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Os anos foram passando e a pequena Vila Nova, Bom Retiro, se tornou, mudando a cada ano o perfil da cidade, crescendo, prosperando, até se tornar a capital do sudoeste, hoje, segundo a estimativa da Prefeitura Municipal, com mais de 100 mil habitantes, embora o censo insista em dizer que não. Um dado para esta conclusão são as mais de 100 mil ligações de água existentes, segundo a Sanepara. A cidade está linda e Pato Branco hoje orgulha seu povo. Estamos aqui na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco, palco de muitas histórias e acontecimentos marcantes nesses 70 anos de nosso município, entre eles, a Revolta dos Poceiros, aqui na frente da nossa imponente Igreja Matriz, inaugurada no dia 29 de junho de 1960. Quantas histórias! Orgulha crianças, jovens, adultos e nossos pioneiros, como seu Eutelvino Calton, que encontramos passeando na praça, cedinho, na manhã deste 14 de dezembro. Ele aportou por aqui, nos idos de 1950, um ano antes da criação oficial do município, em 1951. Ouvir estas histórias é um privilégio. Não tinha nada, a igreja era de madeira, tudo diferente. Não tinha nada disso aqui, nada, nada, nada. A rua ali era chão. E aqui o senhor ficou, constituiu família? Como é que foi? Sim, aí eu casei com a filha do Detone, que é isso que morava aqui. E aí está aqui até hoje? Estou aqui até hoje. E como é que o senhor vê Pato Branco hoje nos 70 anos? Ah, bonito. Eu acho bonito, porque começou não era nada, era meia dúzia de casa. Era meia dúzia de casa. E eu comecei a viajar, ia para a Argentina, para o Chile, para a Venezuela. E viajando no mundo... Pato Branco, sempre o seu porto seguro? Sempre. Eu vim aqui para... demorava, às vezes, quatro, cinco meses, seis meses de levar para vir para cá. Minha mãe morava ali na Caramuru, onde era o fundo rural. E aqui onde a gente está agora, o que era aqui, a praça? Ah, era tudo diferente, tudo diferente. A igrejinha antiga, quando eu vim para cá era de madeira. Alguns falam que isso aqui era um banhadão, tinha muita cidade. Sim, aqui tinha água, tinha uma fonte d'água por aqui assim, por aqui assim. Tinha outra fonte d'água ali por lá de cima, ali por lá de lá daquele pinheirinho que montaram lá. E era mato? Era mato. Mato e carreiro? Mato, mato e carreiro. E o senhor se sente orgulhoso de ter contribuído como cidadão para transformar a nossa cidade nessa cidade linda que é hoje? Sim, eu vim aqui, ali eu tinha caminhão, tinha um Scania. Aí compremos junto com dois irmãos, compremos a terra que é do Senna e aqui embaixo era nosso ali. Do nosso. Aí foi indo, fomos ficando por aí. E neste clima de celebração, nada melhor que ver a cidade crescer ainda mais. O prefeito Robson Cantu considerou um presente para Pato Branco as obras que serão liberadas na manhã de quinta-feira, às oito horas, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, pelo governador Ratinho Júnior. A primeira delas será o campus da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste. Não é uma extensão, mas é o campus avançado da Unicentro para esse presente comemorarmos os 70 anos e projetarmos os 70 anos para frente. Acho que é uma das maiores obras da história patobranquense. A segunda obra anunciada, também na área educacional, foi a instalação do campus do IFPR, Instituto Federal do Paraná. Estamos com uma negociação avançada com o governador, onde tem um preso, a gente vai dar a liberdade e o projeto do futuro. Ali vai ser instalado o IFPR, que era o antigo Cefete, onde hoje nós temos um preso, amanhã nós vamos ter alguém que pensa no futuro. dando essa oportunidade para uma vida digna e com respeito ao nosso jovem também.